Bora então, hein? Bora então para mais um aqui. Joguei a tela inteira. Questão número 4. Ó, na 3 já teve macete aí, hein? Teve o macetinho do risco de vida ou não, para se saber se é grave ou se é média, né? Que não era gravíssima nem leve, nós eliminamos com aquela aulinha que eu dei. Agora vamos lá. Nas interseções. O que é interseção, gente? Interseção são cruzamentos, tá? Os cruzamentos ou suas proximidades, ou seja, próximas áreas de cruzamento. A ultrapassagem é o quê? Proibida nas vias de sentido único, proibida, permitida, proibida apenas se houver placa de argumentação. Tem macete nessa questão, gente? Fala só o macete para mim. Fala só o macete que vocês estão vendo, para eu eliminar uma ou outra alternativa aí. Só o macete. Fala o macete dessa 4 para mim. Escreve aqui na tela o macete. Vocês estão vendo aqui. E eu vejo dois macetes aqui nessa questão, que aplicando os dois é 100% de certeza de acertar essa questão. Então, vamos lá. Apenas. O Sheristão falou. Opa, tem apenas. Apenas é casca de banana. Então, a gente já pode eliminar. Olha o apenas aqui. Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, é 90% da alternativa ser errada. Então, já eliminei ela. A D está fora. Sobrou o quê? A, B e C. Olha aí. Olha aí. A Erlaine já achou. Olha as duas inimigas. As brigonas. Alternativas brigonas. É, eu ensino ela. Como é que é esse lance da alternativa brigona, gente? Uma fala uma coisa e a outra fala o contrário. A B está falando que é proibida. A C está falando que é permitida. Meu amigo, quando você encontrar duas alternativas brigonas, deixa eu olhar aqui pra vocês de novo. Espera aí. Quando você encontrar duas alternativas brigonas, uma falando que é e a outra falando que não é, a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Tem que ser uma das duas. Com isso, você já faz o quê? Vamos voltar lá. Com isso, você já elimina a letra A também. Você já sabe que a resposta é B ou C. Tem que ser. Tem que ser. Quando eu falei B ou C, lembrou até aquela cantora, né? Beyoncé. É B ou C. E aí a galera sabe, gente. Dentro de cruzamento ou próximo dos cruzamentos, é proibido. Proibido ultrapassar. Letra B de bola. Olha pra mim aqui. Nós estamos na questão número 4. A 3, nós conseguimos responder com macete. A 4, nós conseguimos responder com macete. Vai anotando, hein? Vou até anotar isso aqui. Pra no final a gente fazer as contas. Uma, duas já foram respondidas com macete. E duas não teve jeito. Duas não teve com o mesmo. Aí não teve como responder com macete. Deixa eu ver no chat aqui. Tô vendo a galera aí. Olha, realmente estou fazendo as provas no simulado, mas tem alguns que os macetes não dão muito certo, não. É raro, tá, Nelson? Porque os macetes que eu ensino são macetes com 80% de chance de acerto. Significa que se você usar, a chance de acertar é de 80%, 90%. O de errar é de 10%, 20%. Então é muito grande a chance de acerto nos macetes, tá? Pelo menos os macetes que eu ensino.